A Polícia Civil acaba de prender um homem de 24 anos que matou seu próprio filho com aplicação de veneno, de chunguinho. Foi verificado pelas imagens que ele levou a criança para uma creche municipal e logo após deixar a criança se despediu dela e extratou um frasco de veneno. Esse frasco foi localizado, nós conseguimos verificar através da perícia de que a substância que causou a morte da criança foi o envenenamento. Diante disso, a investigação foi feita pela Polícia Civil e o indivíduo confessou que matou seu próprio filho. Realizamos a diligência, fomos até o local que ele havia comprado esse chunguinho, que foi em uma feira no bairro do Jacintinho. Lá nós verificamos que ele pagou a compra desse chunguinho com o próprio cartão dele. E diante dessa situação, juntamos todas as provas, verificamos que foi um crime pré-meditado, que por mais de uma semana ele planejou como faria para assassinar o seu próprio filho. Agora ele está preso, todos os procedimentos vão ser realizados e encaminhados para o Poder Judiciário de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto